A produção agropecuária é uma força que está presente nos mais diversos locais do Rio Grande do Sul. Em muitas regiões do interior é a principal atividade econômica, responsável também pelo sustento de milhares de famílias. Mas o que está por trás do crescimento deste setor? Estudos, tecnologias e programas de apoio ao produtor rural. O papel da Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária é o que você vai ver no TVR Repórter. O Rio Grande do Sul acompanha a evolução brasileira no desenvolvimento de alimentos para o mundo. Maior produtor de arroz e trigo do país, o Estado colheu na última safra 12,5 milhões de toneladas de soja. Os números só do segundo trimestre deste ano representam mais que o dobro da produção de 2012 em igual período. O milho avançou quase 70%. Com cifras como essas, o segmento agropecuário foi o grande destaque de uma pesquisa da Fundação de Economia Estatística, que apontou um incremento de 15% na economia gaúcha. A projeção é de que o nosso produto interno bruto cresça até quatro vezes mais que o PIB nacional. Outra contribuição expressiva para a economia é a pecuária. Só a população de bovinos do Estado é de aproximadamente 14 milhões de cabeças. O movimento do abate representa 33% do agronegócio, empregando mais de 60 mil pessoas na cadeia produtiva do setor. Mas para manter esses rebanhos assim saudáveis, é preciso muito trabalho de pesquisa e ações pontuais quando alguma doença aparece. Quem não se lembra do surto de febre aftosa que atingiu o Estado em agosto de 2000? A descoberta de focos da doença altamente contagiosa provocou o sacrifício de milhares de cabeças de gado. E a perda do recém-conquistado status de zona livre da doença, sem vacinação, fechou mercados importadores altamente lucrativos. Seu Manuel não descuida da vacinação. Por sorte, seu pequeno rebanho de cerca de 60 cabeças nunca teve doenças. Se não cuidar, morre tudo. Carrapato, doença, né? Tem que cuidar, senão se eu prevenir com remédio, não crie. Remédio para o carrapato, vacina da fitose, duas vezes, por exemplo. E a debrucelosa é uma vez, às vezes vem o reforço mais tarde das terneiras mais novas. Mas quando era mais jovem e já trabalhava com o gado, viu de perto o drama e os prejuízos que uma peste pode causar. Quando eu era guri, dava nas fazendas, eu me lembro. Era coisa feita. É, o gado baba e dando os cascos, fica ruim mesmo. O capatado botava o gado de moio na água para curar os cascos. Foi justamente para manter a sanidade dos rebanhos que surgiu há 70 anos o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor. Com 371 hectares de área em Eldorado do Sul, o IPVDF é um dos 22 centros de pesquisa da FEPAGRO espalhados pelo Estado. Conhecido nacional e internacionalmente, o Instituto é voltado a pesquisa e diagnósticos de interesse das cadeias produtivas gaúchas. Ele tem como foco questões de sanidade de suínos, sanidade de aves, sanidade de bovinos, de leite, sanidade na parte de pecuária de corte, tanto de bovinos, ovinos, caprinos. E também um foco de apoio às questões relacionadas à vigilância e saúde, ao controle de zoonoses, através tanto de pesquisas como de diagnósticos. Mas como esse trabalho tão técnico e especializado chega até o produtor? Quando surge um problema, numa propriedade especificamente, o produtor se organiza dentro da estrutura produtiva lá, com o seu veterinário que faz a questão da assistência técnica, ou com a parte da inspetoria veterinária do município, ou com o escritório municipal da EMATER, ou com a cooperativa que também organiza os produtores. Nós temos hoje 90 técnicas diagnósticas à disposição desse conjunto de agentes para tentar ou esclarecer o caso especificamente, ou estabelecer o diagnóstico daquela enfermidade que está sendo suspeita naquele momento. Aqui no laboratório de virologia, são analisadas diversas enfermidades que podem comprometer as criações de bovinos, ovinos, suínos e aves. As principais enfermidades ou programas que nós trabalhamos e damos apoio é o programa da brucelose, tanto a nível de brucelose bovina, como no caso da epididimite ovina, enfermidades como algumas zoonoses, como leptospirose, tuberculose, a questão da raiva herbívora, suínos. O laboratório é credenciado para a vigilância de peste suína clássica e algesque. Problemas que, em alguns casos, podem limitar a venda tanto para o mercado interno quanto para o externo. Podem causar, inclusive, barreiras para não exportação de carne suína, que o Estado do Rio Grande do Sul é o principal exportador. Isso é extremamente importante que nós possamos fazer esse tipo de vigilância e manter, vamos dizer, o Estado livre dessas enfermidades. A garantia de uma criação de suínos livre de enfermidades é a certificação de granja. Todas as granjas de reprodutores de suínos têm que estar certificadas. E a certificação é mediante a realização de exames para determinadas enfermidades. E esses exames são realizados aqui na nossa instituição. A segurança alimentar do homem também é pesquisada dentro do Instituto. Produtos de origem animal, como o leite e o queijo, podem ser contaminados. No laboratório de biomedicina, é possível determinar como isso acontece. Principalmente práticas de higiene e, muitas vezes, a utilização de água não tratada para a higienização dos equipamentos de ordem, enfim, podem levar à contaminação. Uma bactéria que a gente encontrou com relativamente uma frequência alta é a salmonella, que a gente está acostumada a achar que é do ovo, mas, na verdade, ela é uma bactéria que vem de fontes ambientais, das fezes do animal ou até mesmo de alimentação que seja armazenada e pode ser eventualmente contaminada. Muitas vezes, esses produtos são consumidos sem pasteurização, levando ao desenvolvimento da doença. As doenças infecciosas de animais silvestres também são grandes fontes de pesquisas para os estudiosos do Instituto Desidério Finamor. Essas doenças podem ser transmitidas para o homem, são doenças que a gente chama de zoonoses. No laboratório, a gente tem duas grandes áreas, que é a busca de leptospirose em morcegos. Na literatura científica, pelo menos do que eu procurei, não tem nada publicado. E também tem a questão dos javalis com tuberculose. Eles entram em contato com os bovinos e mantêm a bactéria na natureza. A FEPAGRO é a terceira instituição mais antiga do gênero na América Latina e Caribe. A FEPAGRO nasceu em 1919, numa estação experimental localizada lá em Veranópolis, em que o governo brasileiro e o governo do estado do Rio Grande do Sul convidaram alguns pesquisadores estrangeiros para que pudesse vir ao Rio Grande do Sul para formatar um início da pesquisa agropecuária. Então nós estamos completando o ano que vem 95 anos de existência. Para que as pessoas possam ter um termo comparativo, a nossa querida Embrapa, um potencial enorme de pesquisa no Brasil, como um todo ela nasceu em 1974. Mesmo com todo o histórico de contribuições positivas para o setor agropecuário, durante vários anos a FEPAGRO não esteve entre as prioridades do governo do estado. A falta de investimentos para a pesquisa e a redução do quadro funcional fizeram com que no início de 2011 a instituição atuasse com apenas 10% da capacidade operacional. Entendi que a FEPAGRO era desnecessária, então foi ficando helado, foi fechando. cortes, desestímulo, prédios abandonados. Para você ter uma ideia, não havia, nos tempos atuais, não havia sequer internet nas unidades de pesquisa. Passamos então a nos preocupar com a questão de quais são os meios que a gente forneceria ao pesquisador para revitalizar essa situação. Nós conseguimos recuperar o setor de informática, nós compramos, já está adquirido, estamos em fase de instalação de um sistema de videoconferência, que é a referência no governo do estado. Nosso pesquisador vai estar lá no interior, nós vamos conseguir interagir diretamente com ele aqui em Porto Alegre, no sistema de videoconferência. Todos os pesquisadores da FEPAGRO hoje estão recebendo um tablet de última geração para poder não mais ir para o campo com um papelzinho, com folha, mas sim anotar tudo virtualmente. Tudo isso são formas que a gente foi agregando a essa situação de modernizar essa instituição. Depois de realizar um concurso público, a instituição conta hoje com um quadro de 105 pesquisadores, entre eles, 50 doutores. Nós já captamos em torno de 60 milhões de reais através de projetos oriundos exatamente dessa inteligência que a FEPAGRO não tinha antes e que agora tem, projetos que vão e que estão sendo desenvolvidos nas áreas ligadas à atividade de fim. A FEPAGRO conta com quatro linhas de pesquisa distribuídas nos centros que ficam no interior do estado. Temos a produção vegetal, que engloba 12 centros de pesquisa. Temos a produção animal, onde temos em três centros de pesquisa, da mesma forma reestruturados, com um quadro novo de servidores. E nisso também englobam as forrageiras, que temos mais uma linha de pesquisa, onde falamos em sistemas de produção, e onde consegue reunir os dois segmentos, que são recursos renováveis e clima. E temos também a linha de pesquisa, que é sistemas integrados. Nessa nova fase de reestruturação da FEPAGRO, alguns laboratórios também mudaram o foco. Os estudos eram voltados à identificação de fungos que causam doenças em plantas. Agora, a função passou a ser de controle, utilizando agentes biológicos. É aqui no laboratório de fitopatologia que se desenvolvem estudos capazes de, num futuro bem próximo, inibir ou minimizar os efeitos que algumas doenças causam nas plantas. E tudo isso sem agredir o meio ambiente. E esses produtos são capazes de substituir em parte a utilização de agrotóxicos, ou evitar o uso excessivo deles. Isso tem um ganho muito grande, do ponto de vista de impacto ambiental, de causar contaminação da água, contaminação do solo, que a gente vai estar evitando com o uso do produto biológico. Se a gente conseguir um produto que possa ser utilizado com esse menor impacto, o benefício vai ser global. Porque quando a gente pensa em contaminação, existe a contaminação do agricultor que está aplicando o produto, existe a contaminação do solo, existe a contaminação da água que está próxima, vai existir a contaminação do alimento que o consumidor vai comer. Então é uma cadeia, e isso interfere. Então no momento que a gente consegue interferir nessa cadeia, quebrar esse ciclo, todo mundo sai beneficiado. Uma técnica de melhoria do solo já consagrada nas grandes propriedades chega agora aos pequenos agricultores. no próximo bloco.